Vou tirar uma foto de vocês aqui, publicar no meu Instagram. Tirar delas aqui. E óbvio, é óbvio que é uma coisa que é muito importante. Qualquer cobertura internacional, você não pode trabalhar com uma câmera apenas. Você tem que trabalhar com duas câmeras e uma marcada dentro da bolsa, caso tenha problema. Em Londres, é uma coroação de tudo que você vem acreditando a vida inteira. Quando você vai cobrir uma Olimpíada, onde está todos os povos, está todo o mundo, o mundo inteiro está voltado para lá, aquilo dali é a realização de um sonho. A gente tem sempre que tentar ser melhor. Melhor e melhor e melhor. Porque é só dessa forma que a gente consegue chegar.